A operação foi deflagrada em uma ação conjunta entre a polícia civil e a militar. Três mandados de prisão foram cumpridos na cidade de São Carlos do Ivaí. Seis munições de arma de fogo e várias porções de drogas foram apreendidas na ação. Os três presos já estavam sendo monitorados pela polícia civil. Eles eram suspeitos de ter praticado diversos furtos e roubos na região de São Carlos do Ivaí. Eles foram presos, encaminhados à delegacia e agora estão à disposição da justiça. Após diversos roubos que aconteceram na região de São Carlos do Ivaí, foram feitas investigações e averiguações tanto da polícia civil quanto da polícia militar e hoje deflagrou essa operação conjunta. Foram feitas verificações em três residências onde tinha mandado de prisão e busca. Uma dessas residências foi encontrado drogas e munições. Nas outras residências, os indivíduos procurados não foram localizados. Só que após informações da população, que a gente sempre fala que é muito importante, foi abordado um ônibus em que estavam esses outros dois indivíduos que possuíam mandar de prisão em aberto e eles foram presos pela polícia militar e pela polícia civil. Importante ressaltar que são pessoas envolvidas nos últimos roubos que houveram ali em Paraíso do Norte. Então a polícia militar e a polícia civil dando resposta à população da cidade. Vale a gente também ressaltar a importância dessas operações em conjunto, entre a polícia civil e militar, resultando nesses belos resultados aqui na região. Isso mesmo. Como a gente diz, a polícia civil, a polícia militar e a população sempre trabalhando junto. As prisões aconteceram por conta de roubos que ocorreram em São Carlos do Ivaí.